Ah, 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 ah Ah, 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 ah Assim foi, Mali Amar o teu jeito do jeito que amei Assim foi, Mali Beijar o teu beijo no beijo que dei Assim foi, Mali Tu conquistaste tudo que tinha em mim Foi, Mali Te magoaste o coração Muito, Mali Tais maluco da cabeça Ela já não pensa, perta esta consciência Diz-me lá qual é o motivo que te faz falhar Me estás a fatigar e do teu lado eu vou pousar, não Não tem noção, o meu corpo não é refeição Deita o meu valor, deita o chão, deita o coração Baza, baza, tipo já não mandas Basta dar mais raiva, fica mais bala Trabalhar a sério, apostar na minha carreira Tamo quando trai, não é tamo, é reira Vou repetir, você não entendeu Tamo quando trai, não é tamo, é reira Foi, Mali Amar o teu jeito do jeito que amei Assim foi, Mali Beijar o teu beijo no beijo que dei Assim foi, Mali Tu conquistaste tudo que tinha em mim Foi, Mali Tu magoaste o coração Muito, Mali Eu sou uma mulher até o cem por cento Maluco, mais velho na idade Ações de canuco Eu não sou falida, nem fui avarrida Sou muito mulher e tu bem sabes Tô corrida Até dar graça Juro mesmo Vaz da graça Fica na plateia e assiste minha vitória Não vou ficar no chão Vou fazer a minha história Trabalhar a sério, apostar na minha carreira Tamo quando trai, não é tamo, é reira Vou repetir, você não entendeu Tamo quando trai, não é tamo, é reira Foi, Mali Amar o teu jeito do jeito que amei Assim foi, Mali Beijar o teu beijo no beijo que dei Foi, Mali Tu conquistas tudo que tinha em mim Foi, Mali Te magoaste o coração Minha casa, minha família, meus amigos Te gostei Meu caminho, meu carinho, meu destino Te interrompi Me diz só que eu não te dei 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 Foi, Mali Me diz só que eu não te dei 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 Nights at the...